Anjos Seres perfeitos, bonitos e fortes Vão em segundos do sul para o norte Trazem recados de Jeová Ó quanto almejo, sinto o desejo Com a família celeste está Fiquemos firmes, Cristo não tarda Junto com os anjos, a igreja buscar Na Bíblia lemos de homens Que receberam lindas mensagens Ó Abraham, Daniel e Elias Que deram com os anjos fiéis profecias Ordem direta do trono de Deus Ó quanto almejo, sinto o desejo Com a família celeste está Fiquemos firmes, Cristo não tarda Junto com os anjos, a igreja buscar Queremos deixar-te um aviso Se não ouvires, terás prejuízo Ele está vindo buscar o seu povo E só faz parte quem nasce de novo Fuja do mundo e do juízo Ó quanto almejo, sinto o desejo Com a família celeste está Fiquemos firmes, Cristo não tarda Junto com os anjos, a igreja buscar Semida com os anjos fiéis Fiquemos firmes, com os anjos CHAVEX Amém... 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 Amém...